Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir um dos lançamentos mais esperados dos últimos anos, o novo God of War. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo, fica ligado aí! Finalmente chegou o jogo God of War, que a gente tanto esperava. E ele foi criado pelo estúdio Santa Mônica, ele foi distribuído pela Sony e ele é exclusivo de Playstation 4. Bom, e agora nesse novo God of War a gente vê um Kratos mais velho, barbudo e agora com um filho, né? Então boa parte da jogabilidade e até do próprio enredo se dá pela relação entre os dois, né? E como é que essa relação evolui ao longo do jogo. Então tá bem legal esse novo jogo. E essa relação na real tá super interessante, porque tu vê o Kratos que é um cara bem duro, assim, meio surrado pela vida, assim, não tem muito tato, assim. O guri também não obedece muito, é meio rebeldizinho. E aí a maneira como vai sendo criada essa relação tá bem legal. É, os diálogos eles estão muito bons, parece assim que cada diálogo colocado no jogo tem um propósito, que é de exatamente construir essa relação entre os dois, né? E comove, emociona, tá? Cumprindo um papel, assim, ó, sensacional. É, uma das primeiras novidades que a gente nota nesse novo jogo é um novo sistema de câmeras, né? É, na verdade antes tu tinha aquele tipo de câmera mais ampla que engessava um pouquinho, né? Agora com essa câmera que fica mais pelo ombro, assim, ela amplia muito mais a visão, mas também impede ele de pular, né? É, uma das críticas que esse novo sistema de câmeras sofreu já desde antes do lançamento é que como é uma câmera muito próxima, a mecânica de pulo, que na verdade é um dos clássicos da série God of War, ela não seria possível, né? Isso foi uma decisão dos desenvolvedores, só que como a gente vê aqui no jogo, isso não afeta em nada a jogabilidade e a experiência de movimentação que a gente tem, né? É, e uma segunda novidade aqui que a gente destaca é a arma nova do Kratos, né? A gente tava acostumado com ele lutando com as lâminas do caos e agora ele tem um machado super poderoso com poder de gelo, né? Mas assim, se por acaso quiser lutar sem o machado também, só na porrada, dá pra dar chute, soco, inclusive o chutão estilo This is Sparta! É, legal, as mecânicas usando o machado e usando também os punhos e o escudo estão muito legais. Com o machado, por exemplo, a gente pode arremessar esse machado, depois puxar ele de volta, arremessar o machado em alguma parte do cenário pra nos ajudar em algum puzzle e essa mistura de usar o machado, usar os punhos, usar o escudo, a esquiva, tudo isso se bem combinado, assim, a luta fica muito rica, ela fica mais divertida e os ataques também do Kratos ficam muito mais efetivos, né? Então, vamos pro gameplay! E se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Começou aí, pessoal. God of War. Legal, hein? Esse é um dos jogos mais esperados dos últimos anos. God of War aqui, um exclusivo de Playstation 4. Produzido pelo estúdio Santa Monica, né? Publicado exclusivamente pela Sony. Então vamos lá, novo jogo aqui, hein? Uhul! Ah, tô bem animado por esse God of War novo aqui. Eu sou o Deus da Guerra! Como é que loucura o Kratos mais velho, né? É, já dá pra ver os gráficos, são muito bonitos, hein? Olha as texturas da pele do Kratos. Olha esses gráficos, por favor. Espetacular, né? Achei que tá arrepiada, né? Vamos lá, meu amigo. O controle vibra todo aqui, mano. Vamos lá, meu amigo! Vou cortar essa árvore, hein? Vamos lá, vamos lá. Achei um pouco. Olha! O filho dele, hein? Entre no barco, garoto. E olha essa voz do Kratos aqui no Brasil, né? A voz é feita pelo Ricardo Juarez. Ah, olha essa névoa, esse visual todo aqui. Ah, sensacional. Muito capricho. O estúdio de Santa Mônica aqui, ó. Vocês podem até demorar pra lançar um God of War, mas olha o capricho aqui dos detalhes. O Kratos apenas levou um tronco da árvore, né? Olha que maneiro o tamanho do Kratos e o tamanho do fim dele. E aí, pensar no Kratos como pai, né? O negócio meio louco. A gente vê ele sempre como um guerreirão, um porradaço, e agora um pai. Vamos ver como é que vai ser a mecânica da relação dele com o filho. O quê? Olha que excepcional. O Kratos colocando os créditos de dublador aqui. Isso aqui é um negócio diferente. O Felipe Volpato também que faz o filho do Kratos, o Atreus. Ah, olha que tristeza. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Ela tá pronta. Ela tá pronta. Ela tá pronta. O que é isso? O que você achou? O que é legal do God of War? A pessoa tem que sair explorando para encontrar itens escondidos. Baú secreto. Garoto. Faltaram essas. Ah! Quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Cabra-monteza. Sua mãe ensinou bem. Agora essa câmera está diferente dos outros God of War. A gente tem essa câmera de trás aqui. Por um lado a gente tem uma movimentação e uma visão bem mais ampla do que nos God of War antigos. Opa! E agora? E agora bora. E agora pensa em alguma coisa. Foi. Por aqui, garoto. E agora? Por aqui. Aquele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Atravessando. Primeira vez aqui. Ah, o machado volta. Olha que legal. Estilo bumerangue. Está ali. Calma. Falei calma, porra. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Nossa, que bravo, né? Desculpa. Ah, que ótimo. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Ah, vamos combinar que o Kratos de pai não tinha como ser diferente. Atrás. Dele. Bem seco assim, né? Bem duro. Nossa, é vero. Legal, vamos lá. Meu arco! Não! Você não está pronto. Atrás! Ah, foder do que ele agora. Olha, ele avisou em cima. Vai, vai mais. Atrás de você! Ah, está aí. Ela não tem-louc. Olha, controla e treme todo. Vamos lá. Coloca a golpe aqui. Ah. L1 para bloquear. Oh, usando isso tudo. E aqui, pra ativar. Mas ela tem mais galera. É. Ah, que legal. Isso, lembra, agora é só um tiro. tá legal né ele entrou no velho tempo mas a mamãe me proibiu de ir até lá fazemos o que queremos sem desculpas queridinho não venda de cargão conferindo ver se tem algum item por aqui né agora o ricardo de variaza é impecável na dublagem é espetacular né ele fez um trabalho vocal pra dar uma envelhecida na voz cuidado droga tomou o machadão levou o machado agora pega de bota pega de bota o machado voltou pra ver o cara ai chico o o puxar lá em cima tem um negócio não se congelou a gente não tá mirando aqui a gente tá ajudando o atreus pra mirar ó espira e solte o ótimo ai me da uma pena ficar matando bichinho ah mas aqui é o mundo selvagem não não gostei não o o o o anel nem o afeto ali o o o o Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que animal, hein? Toma isso aqui! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto, olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos! Tem uma chave. Acabou. Nossa! Aqui! Ai, ai, ai! Ah, tá voando! Ai, ai, super-homem agora! Ai, super-homem! Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto! Calado! 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 Ah, isso aí é uma violência sóbia, né? Sim, é meio sensório, né? Mas tudo bem! É o Rei da Noite! Mama na equipagem, hein? Sim, joga! Cala! E eu disse pra ficar calado! Nossa, você vê que tinha algo de diferente na floresta, eu disse, pra ficar calado. Cala sua boca! Imundo! Aqui quem joga God of War já conhece um pouco as mecânicas. Agora silêncio, estamos quase chegando. É o rei do calabocco. Vai, ele é louco, quem? Não vai querer lutar comigo. Não é? Mas eu quero sim. Então vamos lá. Já que insiste. Eu avisei. Finalmente! O que eu quero saber e a dor para? É bem simples. Por que tem suas camas, Valerio? Ah! 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 Nossa! Não vai apanhado, não vai ser o que mesmo! Sai! Da minha! Garçom! Ah! Ah! O que você está escondendo? Ah, velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Não! Você fala demais. Pura espantana disponível. Ah, maluco. Agora vai. Agora vai. Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir. Que legal! Que legal! Tá quase! Não! Não! Não, 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 não! Não, não, não! Estamos agafando, não! Eu achei que você de todos os que eu já enfrentei fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa mais, não! O que? Esse cara do meu olho? O que é esse dentro da ele? Pois é, ele saiu da Grécia Destruiu o Olimpo todo Veio pra Midgard E ainda assim acharam ele E agora Isso tava aqui esse tempo todo? O que será que faz isso agora? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor Ah, grana Money, money Legal Devo ideia É isso O O O A gente vai em direção a música bizarra Puxa Puxa Olha isso aqui Puxa 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 Uma nova arma que eu achei sensacional Olha, eu adorava as lâminas do caos Mas o machado é sensacional Funciona muito bem nas lutas É, a gente vai jogando A gente vai jogando, o controle vai vibrando, a gente puxa o machado de volta A gente arremessa o machado em outro Já puxa ele de volta, já dá uma machadada no outro cara É bem dinâmica a luta e funcionou bem assim esse machado novo agora Eu gosto que não tem repetições, assim, cada luta é super diferente uma da outra Os inimigos vão evoluindo Cada luta é interessante, os cenários interessantes em cada luta, olha, sensacional É, o jogo premia bastante também quem gosta de explorar o cenário, né? Assim como a gente tinha nos God of Wars anteriores Quanto mais a gente explora o cenário, mais chance a gente tem de achar baús, itens, o Hexilver, que é a moeda aqui do jogo Então o jogo recompensa bastante quem tem essa tendência a explorar bastante o cenário e cada canto do mapa, né? Então a nossa nota pra jogabilidade é 5 Os gráficos, eles estão simplesmente espetaculares, né? Do primeiro ao segundo de jogo tu já percebe, assim, o capricho que tiveram Fazer, assim, os personagens, as cenas, os cenários É incrível como não é um bonecão todo borrachudo, pelo contrário E toda movimentação emociona, né? Teve cenas, juro, eu quase chorei Umas cenas de bastante emoção, assim, super bem feito O olhar duro do Kratos, né? Realmente, assim, tu sente quando ele tá sendo severo com o guri Ou quando ele tá realmente sofrendo com alguma coisa Ou pronto pra porrada, assim Então, olha, gráficos sensacionais É, o curioso é que a gente vê os trailers que saíram antes do lançamento do jogo E a gente compara com os gráficos agora do God of War Depois do lançamento a gente vê que o jogo sofreu um upgrade, né? Os gráficos, eles ficaram mais perfeitos Ficaram com uma aparência, uma textura muito mais definida Então, isso também foi um ponto positivo aqui pro lançamento do jogo, né? Agora, o curioso é que o jogo, ele por mais que seja um exclusivo pra Playstation 4 Ele também tem um diferencial pro Playstation 4 Pro Que ele tem um modo de desempenho Que é focado no melhor desempenho possível dentro do hardware do PS4 Pro E tem um modo de resolução que permite que o PS4 Pro gere a melhor resolução e o melhor visual possível, né? É, mas eu vou te dizer assim, que acho que em qualquer uma das opções, os gráficos estão maravilhosos Eles estão muito bem feitos, né? Até por isso a nossa nota pra gráficos é 5 É sobre a qualidade de som do jogo, ela tá espetacular, né? A gente sente quando tá caminhando na floresta, cada ruído da floresta O trabalho de mixagem e edição de som tá excepcional A trilha sonora, que sempre foi um dos itens principais da série God of War Ela tá presente aqui com a qualidade excepcional também, né? Então, a nossa nota pra qualidade de som não tinha como não ser sim também, né? A diversão foi de 100%, né? Cada momento de luta, cada exploração, olha, sensacional, muito bom, né? É, a gente tinha bastante dúvida como é que seria essa nova história do Kratos com um filho E a relação dos dois já nos pega desde o início, né? A mecânica de jogo e a mecânica de batalha agora com uma arma nova Deixa um jogo bem divertido, assim, então a gente não tem a sensação que tá repetindo as mecânicas A batalha é sempre igual, o cenário é sempre igual, tudo sempre muda o tempo inteiro, né? Por isso a nossa nota pra diversão é 5 É, o que a gente tem pra falar sobre a localização pro português brasileiro no jogo, né? Ele já desde o God of War Ascension, ele foi traduzido e dublado pra português brasileiro Já um trabalho excepcional naquela época Nessa versão nova do God of War, esse nível da localização se mantém O Ricardo Juarez, por exemplo, que é o dublador que faz o Kratos Ele continua fazendo o Kratos agora Mas é bem interessante que a gente nota que o Ricardo Juarez fez um trabalho vocal todo diferenciado Pra que o Kratos tenha uma voz, assim que pareça, de um guerreiro mais velho Com mais experiência, então até nisso a Sony teve uma atenção bem especial Pra que a localização refletisse essa evolução da própria franquia, né? Então a tradução mesmo, a gente não viu nenhum problema de tradução As adaptações estão boas, então a nota pra localização é 5 O enredo tá incrível Toda essa história do Kratos com o filho Ele mais velho, então Tentando ensinar tudo pro menino O menino também um pouco rebelde ali Nem sempre ele ouve Então toda a criação dessa relação Eu achei demais, demais, demais É, qual era a nossa dúvida Sobre o enredo, né? Na verdade o God of War poderia ter terminado ali no God of War 3 A gente já teve um Ascension Que foi como se fosse um prequel, né? De como tudo teria começado na história do Kratos E aqui a gente pensou, será que vai ficar forçado, né? O Kratos na mitologia nórdica E não, o enredo já desde o início Nos deixa curiosos pra saber como é que ele foi parar ali, né? O que que ele tá fazendo ali, então O enredo tá excepcional também Por isso a nossa nota pra enredo é 5 Esse é um triple A com cara de triple A, né? É, a gente sente que a gente paga um valor mais alto de triple A E recebe um jogo que é excepcional, né? Então a gente realmente acha que vale muito a pena a experiência desse jogo, né? Por isso a nossa nota pro jogo God of War é 5 Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!